Fala vaqueirama, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal Hoje vou falar um pouco de Léo Latécio, ele que vem aí dando um show Nas peixas de vaquejada, na cela do cavalo Mr. Power Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se Deixe um like, que ajuda demais o nosso canal a crescer O vaqueiro Léo Latécio, ele que vem fazendo grandes apresentações Aí na cela desse grande cavalo, que é o Mr. Power E esse final de semana, o Léo Latécio foi aí um bolão de vaquejada No parque Inés Maia, e o Léo Latécio lá deu um show na classificação Já está aí com três senhas batidas, montando esse grande cavalo, que é o Mr. Power E a disputa será amanhã, com certeza o Léo Latécio vai dar um show Aí na disputa, né? Tirar uma boa premiação E o Léo Latécio vem fazendo grandes apresentações, né? Nesse cavalo, é uma dupla que deu muito certo Esse cavalo que pertence ao Rancho de Marias Que é um rancho diferenciado, né? Que vem com vários animais aí, para grandes projetos, né? E o Léo Latécio é o grande vaqueiro desse rancho Que é do Rancho de Marias, Floriano E é isso aí, vaqueirama Finalizando o vídeo por aqui, né? Agradecemos a todos vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo E se inscrevendo em nosso canal Aqui no finalzinho, vou deixar os vídeos do Léo Latécio Montando aí o grande cavalo, o Mr. Power Do Bolão de Vaquejada Valeu e até a próxima Agradecemos a todos vocês